A atuação da maérgia dos magistrados fluminenses na elucidação do assassinato da juíza Patrícia Scioli é relembrado por um dos protagonistas desta história, o desembargador aposentado Antônio César Rocha Antunes Siqueira. A magistrada foi morta perto de casa em Niterói na noite de 12 de agosto de 2011. À época presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador reagiu com rapidez, mobilizou os colegas, cobrou providência das autoridades policiais, articulou a resistência da magistratura a tão bárbaro crime. Antunes Siqueira é o sexto entrevistado da série a mais de 30 anos. Ao longo de 2021, a associação vem publicando no site e nas redes sociais filmes que contam seus 30 anos de fundação. Já ouvimos os ex-presidentes Tiago Ribas Filho, Luiz Felipe Salomão, Roberto Felinto, Fernando Cabral e Cláudio Delorto. Nesta entrevista, a Siqueira fala sobre o crime, urdido dentro do batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo, cidade em que Patrícia Scioli tinha destacado a atuação à frente da quarta vara criminal. Os policiais que planejaram a morte e executaram a magistrada foram identificados e presos. O mentor foi o próprio comandante do batalhão, um tenente coronel que acabou condenado a 36 anos de prisão em regime fechado. Vamos ouvir com atenção o relato do desembargador Siqueira. Ele conta fatos que poucos conhecem em relação ao assassinato de Patrícia Scioli. Bom, na verdade eu era advogado. Meu pai tinha um escritório grande de advocacia aqui no Rio de Janeiro, mas eu sempre achei que eu, como magistrado, eu poderia dar maior efetividade aos meus pensamentos, às minhas crenças com relação ao direito. Então foi isso, foi um sonho de dar efetividade àquilo que eu pensava, ajudar a população, ajudar a magistratura, que me fez fazer um concurso e ingressar na carreira. E não me arrependo em momento algum, foram 25 anos maravilhosos. Uma pessoa que eu já conhecia bastante bem foi um dos meus líderes aqui na magistratura, que foi o desembargador Tiago Ribas Filho. Tiago era um amigo da família, desde quando a gente morava na Tijuca, enfim. E quando eu vim para a magistratura, o Tiago era realmente uma liderança que sempre prestigiou a magistratura jovem. Olha só, a MAERJ, eu acho que ela vem tendo gestões bastante importantes. Eu não consigo destacar na MAERJ um lado negativo de uma fase que tenha tido uma direção negativa na MAERJ. Você pode ter direções que focaram mais em determinados aspectos e em outros aspectos. Mas, no sentido geral, a MAERJ sempre foi uma associação muito preocupada com seus associados, com o bem-estar do magistrado, com as garantias constitucionais que dão exatamente essa liberdade, essa independência da magistratura. Sempre soube lutar na defesa desses ideais. A liderança da magistratura do Rio de Janeiro, por ocasião da Constituição de 88, foi inegável. Sempre tentei ajudar da melhor maneira possível a magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Mas, quando eu saí e saí para advogar, aticamente eu tenho que me afastar. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu torço muito, eu tenho orgulho da magistratura, mas não me compete mais. Tanto é que o próprio estatuto veda a participação do magistrado aposentado que está advogando na direção. E eu acho que faz todo sentido isso. Quer dizer, se eu quisesse continuar aqui dando opinião, fazendo algum tipo de gestão, eu teria ficado, não teria me aposentado. Quando eu entrei na magistratura, juiz não podia cumprimentar desembargador. Você só cumprimentava desembargador se o desembargador lhe dirigisse a palavra. Havia uma diferença de status entre primeiro e segundo grau que era absurda. Mesmo com a existência do Alçada, os juízes do Alçada, que eram segundo grau, eles não tinham a liberdade de convivência com os desembargadores. Era realmente uma situação muito desagradável. Isso, com o tempo, foi desaparecendo. Então, hoje, é muito fácil você ter os juízes com amizade com desembargadores e vice-versa, uma convivência absolutamente institucional. O momento mais difícil da minha vida na magistratura foi a morte da Patrícia. Foi exatamente na minha gestão que a Patrícia foi assassinada. Esse foi o momento mais difícil que eu passei na magistratura. Na verdade, eu conheci a Patrícia desde Volta Redonda. A Patrícia era defensora pública em Volta Redonda e eu a conheci lá. Posteriormente, ela veio para a defensoria no Rio e aí é uma história muito difícil. Talvez a grande maioria das magistradas não saibam. E aí ela foi trabalhar com menores. E a Patrícia tinha uma prática de, aos fins de semana ou em determinados dias, ela passava em um abrigo e pegava crianças para levar em alguns eventos. E, em um determinado jogo da seleção brasileira, a Patrícia levou um grupo de, enfim, menores para uma partida Brasil-Chile, que teve até uma característica que quem é mais antigo vai se lembrar, que o goleiro do Chile simulou que tinha sido atingido por um morteiro, quando na verdade nada aconteceu disso. Na saída do estádio, esses menores que estavam com a Patrícia fizeram um mini arrastãozinho. e eles foram parados por um destacamento do batalhão do BOP, que estava fazendo a segurança externa do Maracanã, sob o comando de um tenente que foi extremamente agressivo e violento com os menores. O que gerou uma reação da Patrícia, que deu um tapa no rosto desse comandante do destacamento, que era o tenente, e que cortou o rosto dele. Posteriormente a isso, foram estabelecidos dois processos criminais de parte a parte. O procedimento criminal com a Patrícia foi arquivado e o procedimento criminal por abuso de autoridade e a violência com relação aos menores prosseguiu. Em relação a esse tenente, na época, acabou sendo punido e condenado pela justiça militar. Fecha a janela do tempo. Patrícia veio para a magistratura, foi trabalhar em São Gonçalo, ficou lá anos e anos no júri. E aí, em um determinado momento, ela resolve investigar os chamados autos de resistência, que estavam aumentando muito na comarca dela. E ela tinha competência para o júri. E aí a Patrícia começa a reabrir esses procedimentos e pedir novas apurações. E com isso ela vai prendendo. Ela prendeu um tenente, prendeu um capitão, prendeu o major, que era o ordenança do comandante. E teria mandado um recado para o comandante. Fala com o comandante que o próximo a ser preso é ele. Esse comandante era o mesmo tenente que ela agrediu na porta do Maracanã, há muitos anos atrás. E aí ele teve a certeza de que ele ia ser preso por ela. E aí ele determinou a execução da Patrícia. E restabelecer essa história foi uma obra de CSI, de filme de investigação policial. Porque não tinha testemunha. Tudo foi feito com câmaras, com depoimentos, enfim, juntando peça por peça de um crime que não tinha testemunhas. E a gente conseguiu, com um apoio muito grande na época do secretário Beltrame, que falou assim, Tunico, toma conta da investigação junto com a delegada Marta Rocha, que era chefe de polícia na época. E um delegado extraordinário, que era o Ettore, que já faleceu, infelizmente, que era da delegacia de homicídios. E a gente conseguiu desvendar isso e conseguiu botar na cadeia todos os mandantes e executores do crime da Patrícia. Isso foi difícil porque durante muito tempo, não só eu, mas outras pessoas aqui do tribunal foram acusadas de omissão por não terem adotado as medidas de segurança da Patrícia. Como se isso fosse possível de ser previsto. Quer dizer, essa coincidência dramática de, depois de mais de 20 anos, esse comandante se sentir novamente ameaçado pela Patrícia. Então, foi um momento muito difícil na minha carreira. Tchau! Tchau!